Oi cariocas deslumbradas, falando Ibrahim Suede, bomba bomba bomba, tecido Humberto não é mais privilégio das suas seteanas, na Humberto Stock teve o alcetin, jacar e muitos tecidos com qualidade Humberto, full, o precinho é bem classe média, chiquérrimo, a Humberto Stock fica na Gonzaga Bastos 219, loja A Tijuca, e a Demã que vou pintar na Humberto Stock, de leve.